Dentro da programação da Festa Anual das Árvores, a Prefeitura de Barze Alegre, com a Secretaria de Meio Ambiente, está desenvolvendo e participando de uma programação especial. As comemorações vão até o dia 23 de março. E hoje, terça-feira, está acontecendo na Escola Figueiredo Correia, uma exposição de vídeos e fotos. Estamos aqui com a Helena, assistente da Secretaria de Meio Ambiente. Helena, quais as principais medidas da Secretaria de Meio Ambiente para continuar essas ações, mesmo depois dessa campanha? Boa tarde. A gente está trabalhando essa semana com esse tema, que é Implanta Árvores, Cole Chuva. É um roteiro que a gente está seguindo e já recebemos do Estado, esse roteiro para trabalhar em homenagem à Festa Anual das Árvores, que se faz essa homenagem hoje, dia 21 de março. Então, a gente sabe que nós estamos trabalhando uma campanha durante uma semana, mas nós estamos procurando métodos de trabalhar a campanha e ficar o projeto plantado. Ou seja, a gente trabalhar mensalmente, anualmente, porque o nosso objetivo é ajudar o planeta, contribuir com a reposição de matas, da floresta, contribuir com um meio ambiente mais saudável, com mais saúde para a nossa população. E a gente sabe que em uma semana de atividades a gente não consegue fazer isso, a gente consegue implantar, a gente consegue dar os primeiros passos. E nós estamos trabalhando junto com as escolas, em parceria com outras secretarias, Secretaria da Educação, Agricultura. E buscando com a SEMA do Estado também apoio para que a gente não trabalhe só campanhas, que as campanhas sejam apenas os primeiros passos para continuarmos o ano e anos e anos. E assim colaborarmos com o nosso planeta que pede socorro urgente. Então, eu agradeço a parceria, essa atividade de hoje aqui junto à Escola Figueiredo Corrêa. Uma atividade belíssima, com palestras, com exposição de vídeos de áreas secas e áreas verdes do nosso momento atual, que é inverno. Então, assim, a gente vai continuar com as parcerias, vamos continuar trabalhando, unindo forças e colaborando com o nosso meio ambiente. A gente está trabalhando uma campanha semanal, mas que a gente está buscando formas de continuar, plantar a semente e colher os frutos. Obrigada. Estou aqui com a professora Alana Almeida. Alana, qual a importância deste evento de hoje para a conscientização dos alunos em buscar melhoria para o meio ambiente? Conscientizarmos os nossos alunos para que ele, ao sair aqui da Escola Figueiredo Corrêa, ele faça uso do bom senso de não jogar papel ao ambiente, que ele não polua os rios, que ele economize a água, que ele leve para a sua casa o não desmatamento e o complemento do lançamento de a sementinha de uma planta, pois é através da planta que a chuva chega à nossa casa. Estou com a Flaviana, diretora da Escola Figueiredo Corrêa. Flaviana, qual o papel do educador com relação a essas ações da Secretaria do Meio Ambiente? O papel do educador é fundamental. Ele é capaz de fomentar, de estimular, de trazer à luz tudo o que vai ser discutido e debatido. Ele é uma ponte entre os conteúdos e a aprendizagem em si. Então, é importante que o professor esteja atuando junto a essas ações do meio ambiente para que elas sejam realizadas de forma efetiva, alcançando o aluno, alcançando a família do aluno e chegando até a comunidade. Então, ele vai formar a opinião, ele vai levar a opinião até o aluno e vai proporcionar o conhecimento a esse aluno para que ele possa disseminar no restante da sociedade. Legenda Adriana Zanotto